Por que que muitas pessoas têm dificuldade para ir ao banheiro? Ou seja, não vão ao banheiro regularmente, todos os dias. Se o seu intestino não funciona direito, se você não vai ao banheiro fazer o número 2 todos os dias, pode ser que você tenha algum problema. Dois dias é tolerável, mas existem pessoas que ficam semana sem ir ao banheiro. E isso traz consequências muito ruins, porque são muitas toxinas que estão ali paradas e que podem ser reabsorvidas e causar danos para você. Então não é legal essa coisa de constipação intestinal. A constipação intestinal pode acontecer por falta de líquido, ela pode acontecer por falta de gordura na sua alimentação, ela pode acontecer também por excesso de carboidrato, excesso de açúcar, faz a microbiota intestinal ficar desregulada. E aí você tem esses sintomas, essa coisa esquisita que eu acabei de descrever para você. O sistema nervoso do nosso corpo, ele também participa do esvaziamento do sistema digestório. Na verdade, tudo em nosso corpo depende também do sistema nervoso, principalmente do sistema nervoso central. Todos esses itens que eu acabei de falar para você, falta de água, problema com a microbiota intestinal, problema no sistema nervoso, tudo isso pode desencadear uma constipação. Depressão de vitaminas também pode causar esse tipo de coisa. Por exemplo, se você tiver faltas de vitaminas que realizam, que trabalham em conjunto para o esvaziamento do sistema digestório, você vai ter constipação. Então, se você tem problema com o ferro, deficiência de ferro no seu corpo, que é um mineral, você também pode ter esse tipo de problema, uma constipação. E você sabe que os sintomas da constipação, eles são muito ruins para a sua saúde. Então, desde uma deficiência de ferro, desde uma deficiência de magnésio, desde uma deficiência hídrica, você bebe pouca água, tudo isso pode contribuir. Talvez você tome medicamentos, não sei quantos medicamentos que você toma. E nem sei se você toma algum medicamento da farmácia. Alguns desses medicamentos também podem causar esse tipo de problema. Tudo isso tem que ser observado e verificado numa anamnese para você ver o que você faz para melhorar esse quadro. Os supositórios são válidos? Sim. As lavagens intestinais também são válidas? Sim. Tudo isso é válido. Desde a ingestão de magnésio, ingestão de uma maior quantidade de água, ver a questão do ferro, da ferritina, do ferro cérico, para ver o que está acontecendo. Ver aí na bula do seu remédio para ver as interações e o que esse medicamento que você está tomando pode fazer com o seu sistema digestório. Tudo isso é interessante. A gente tem plantas medicinais que ajudam também você a desobstruir o intestino para ele não ficar esse intestino preguiçoso e você ficar muitos dias sem fazer o número 2. São várias as possibilidades de tratamento que você pode usar, métodos naturais, para você melhorar essa condição do seu corpo. Como eu falei do sistema nervoso, ele também é interessante. Aí você entra, por exemplo, com vitaminas e minerais e plantas medicinais que também ajudam o sistema nervoso central. Tudo isso para que você tenha o melhor prognóstico nessa coisa de constipação intestinal. O sene é uma das plantas que a gente usa. O magnésio é um dos minerais que a gente usa para melhorar essa questão da constipação intestinal. Mas não adianta, porque são vários sistemas que estão integrados. Não adianta você pegar somente o sistema digestório e pensar que só ele não está funcionando. Existem outros sistemas que estão coligados ali que fazem a coisa funcionar direito e que talvez está com problema. E aí você tem que trabalhar nesse sentido. Achou interessante aqui a minha apresentação para você sobre a constipação intestinal? Pois é, se você quiser aprender um pouco mais, obter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto e sobre vários outros, você pode fazer aí um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. No curso de naturopatia a gente vai abordar todos os sistemas do corpo. E além disso, você vai aprender terapias complementares alternativas, usando plantas medicinais, vitaminas, minerais, óleos essenciais, terapias como a hidrocolum terapia, que você vai fazer uma lavagem intestinal para retirar toxinas do seu organismo. Tudo isso você vai aprender dentro desse curso. São mais de 20 disciplinas durante dois anos. Nesses dois anos, no final desses dois anos, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, colocando aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico, a profissão naturopatia, usando métodos naturais, usando o que a mãe natureza provê para a gente, para a gente promover saúde e para a gente reverter vários problemas de doença. Isso mesmo. Se você tem um curso superior e já trabalha na área da saúde, é muito interessante você fazer esse curso, porque você vai adquirir um conhecimento muito grande a respeito das terapias naturais. Para você que não tem uma formação acadêmica, não tem problema, esse é um curso de extensão acadêmica. Para você que já se aposentou, acha que você não precisa aprender mais nada, fazer mais nada, ou quem sabe você já está cansado de ficar sem fazer muita coisa, a naturopatia é algo muito interessante para você, porque você vai aprender a cuidar de você mesmo, da sua família e daqueles que estão perto de você. Você vai poder exercer essa profissão, quem sabe aí tendo a sua clínica, a sua loja de produtos naturais, trabalhando como coach na área da saúde natural, todas essas são possibilidades. Então você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, ou que acha muito interessante a área da saúde natural, não perca tempo, essa é a sua oportunidade. Esse é o seu momento, faça esse curso. Os professores da indústria da saúde do Brasil são professores competentes que entendem e colocam em prática tudo aquilo que eles ensinam dentro de sala de aula, dentro do ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil. As aulas são todas online, você não vai precisar sair da sua casa, você vai ficar aí no conforto do seu lar, usando o seu tablet, seu smartphone, seu computador e acessando as aulas, que são ao vivo, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida para você. Isso fica muito interessante para você conversar com o seu professor, para você interagir com o professor no ambiente virtual. Então, você que se interessou nesse curso, se interessou no que eu acabei de falar, e tem vontade de obter conhecimento sobre as terapias naturais, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.